Bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que está vindo a mais um vídeo do canal. Olha a notícia, Neymar pode substituir Messi no Barcelona. Messi substituiu o Ronaldinho Gaúcho, fez muito bonito até hoje. A torcida está protestando, mas Messi não quer mais ficar. E o substituto de Messi é Neymar, o brasileiro que está no PSG, que já jogava na era MSN. Messi, Soares e Neymar. A notícia de que o Messi teria comunicado sua saída no Barcelona, pegou o mundo do futebol de surpresa nesta terça-feira. Ao mesmo tempo em que a torcida catalã está longe e em choque com a saída do maior jogador da história do clube, também fica temerosa com o futuro. Quem poderia substituir o Neymar Júnior? Kylian Mbappé, na verdade escolhido, pode estar dentro do próprio Barcelona. Tudo ainda é especulado, afinal, Messi não deixou o Barcelona. Oficialmente, a tendência é de que a briga vai parar nos tribunais. Mas com a saída dos medalhões no ataque, incluindo Luiz Soares, que já comunicaram a sua saída, que não irá permanecer no clube, o espaço se abre para Antônio Griezmann, o francês com a... O francês tem a confiança da diretoria e do novo técnico Ronald Kramer para ser a nova referência ofensiva no clube Couleur. Griezmann é a quarta contratação mais cara do futebol e a segunda maior da história do Barcelona. Custou 125 milhões de euros para deixar o Atlético de Madrid em 2019. Porém, nunca rendeu o esperado. Marcou 15 gols desde sua chegada. Isso não diminuiu seu moral dentro do clube. Tanto que, poucos dias após a goleada sofrida por 8 a 2 para o Bayern de Múnich, o presidente José Maria Bartolomeu o incluiu na lista dos atletas negociáveis. Messi, ele sabe, assim como Ter Stegg, Lenglete Semedo de Jong de Embele Griezmann, disse Bartolomeu. A avaliação do Bartolomeu é de que Cuéman e dos francês não conseguiam se encontrar no estilo do jogo do técnico Ernesto Valverde. E Kiki Stegg, além da necessidade de atuar fora da sua posição original para dar espaço para Lionel Messi, a situação está resolvida em caso de saída. O Barcelona Griezmann atuava quase como um ponto à esquerda, com a França, com quem conquistou a Copa do Mundo em 2018. Na Rússia, Griezmann esteve na seleção dos melhores do torneio. Como atuou? Mais centralizado, controlando as ações ofensivas ao lado de Paul Progba e tendo liberdade para se movimentar muito diferente do que já foi visto no Barcelona. Já no Atlético de Madrid, onde viveu a melhor fase da carreira, Griezmann atuava como um segundo atacante, atrás do centroavante. E por sinal, aqui está a maior esperança catalã nesta reformulação. O francês conseguiu levantar uma equipe limitada à final da Liga dos Campeões e foi derrotado pelo Real Madrid em 2017, sendo líder do ataque. O mapa de calor novamente mostra como se movimentava pelos setores. Até o momento, o Barcelona já comunicou a Luiz Soares, Ivan Rakitic, Samuel Umicite e Arthur Vidal, que não contará com eles na próxima temporada. Pilares como Jorge Alba, Gerard Piquet, Sérgio Busquets devem permanecer, mas Lionel Messi deve sair. É impossível substituir o argentino em seu tamanho histórico no clube, mas a ideia é aproveitar a qualidade de Griezmann para torná-lo uma nova referência dentro de campo. Os problemas com a torcida, Griezmann também teria que reconquistar o carinho da torcida catalã. A animosidade é evidente toda vez que o locutor do campo, Camp Nou, anuncia seu nome em jogos do clube, o que é seguido de Valles em um clássico contra o Atlético de Madrid. Seu ex-clube, na temporada passada, chegou a ouvir gritos de Griezmann, seu bastardo, saia! O motivo é o fato do francês ter recusado a primeira proposta do Barcelona. Ainda em 2018, na ocasião, gravou um documentário para a TV chamado Decision, onde anunciou a sua permanência no Atlético de Madrid. O ato gerou uma rejeição pública muito grande, que fez com que o presidente José Maria Bartolomeu ser alvo quando a contratação foi anunciada em 2019. Nesse novo cenário do Barcelona, talvez as coisas mudem, existe mais paciência com Griezmann. Um abraço a todos e até o próximo vídeo de... Deixe o seu like!